É bola pro gol e a emoção ao balançar a rede Desde o PSPC, pro copense valente Quem canta e faz contente o torcedor O seu firmamento é azul juvenil De estrelas que vão cintilar no Brasil É o leão do norte, o união do universo Com brilho de sol no seu futebol Com brilho de sol no seu futebol Não dada a vitória, a glória é celeste O azul dessa história é o que a cozinha veste Não dada a vitória, a glória é celeste O azul dessa história é o que a cozinha veste É bola pro gol e a emoção ao balançar a rede Desde o PSPC, pro copense valente Quem canta e faz contente o torcedor O seu firmamento é azul juvenil De estrelas que vão cintilar no Brasil É o leão do norte, iluminando o universo Com brilho de sol no seu futebol Com brilho de sol no seu futebol Não dada a vitória, a glória é celeste O azul dessa história é o que a cozinha veste Não dada a vitória, a glória é celeste O azul dessa história é o que a cozinha veste